E aí pessoal do YouTube, estou trazendo mais um vídeo para o canal, esse dia é o terceiro vídeo do dia Hoje eu ensino a vocês a como baixar e instalar o Scania Trucks Drive Simulator para PC e como ativar Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar o arquivo torrent que eu vou deixar na descrição que vai ser esse daqui Vocês vão ter que dar dois cliques nele, vocês dão um ok e pronto, o jogo vai começar a baixar Pronto, depois que você fizer isso, vocês vão vir na pasta do jogo, vão abrir ela Vou vir nesse Scania TDS Standard, dão o botão direito e vão executar como administrador Após abrir o instalador pessoal, você vai dar um next Se você não mudar o diretório, você muda, mas no meu caso eu vou deixar aqui, tá mesmo E dá um install, eu não vou instalar porque eu já instalei Após você instalar, vai criar esse ícone desktop Para ativar o jogo, vocês vão abrir a pasta do instalador, vou vir na key Fecha Aí pessoal Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, ou vocês marcar tudo aqui Copia Aí vocês abrem o jogo, eu não posso abrir porque o gravador não vai gravar pessoal o jogo Mas eu vou explicar como vocês vão ter que fazer, ó Vou abrir o jogo, aí depois vai aparecer lá no modo demo ou ativar o jogo Aí você aperta em ativar o jogo Aí vai aparecer um bocado de quadradinho assim Para você botar o serial Aí você copia tudo então Copia, ó Copia ele Aí quando chegar no quadradinho, você chega no primeiro quadradinho E aperta o CTRL V, aí o serial cola todo Ou então Outro passo que você quiser fazer Você vai copiando um em um e vai colando lá nos quadradinhos Aí depois Aí depois você ativa o jogo Qualquer um desses métodos funciona Mas eu não posso ensinar aqui Por causa que o gravador aqui não vai gravar E eu tô com medo de levar o strike aí no canal pessoal Mas eu vou Mas eu expliquei aqui como é Vocês copiam tudo Dá um CTRL V lá na primeira barrinha Aí vai colar a serial toda Ou então você vai copiando em um em um Até acabar tudo Aí depois que você fizer isso Você ativa o seu jogo e pode jogar normalmente Mas antes de abrir o jogo Para Colossal de Alce Você vai no botão direito No ícone No ícone que tá Na área de trabalho Para poder salvar o jogo O jogo não dá erro nenhum Se eu vou vir em propriedade Compatibilidade Se acontece problema com um administrador Aplique um aqui E esse daí O jogo já tá funcionando todo normal aí E você pode jogar isso em simulador de caminhão aí É quase igual o O Euro Truck Mas é mais leve eu acho E é isso Hoje foi esse tutorial Se gostaram Dá like no vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos É isso Fui pessoal Até a próxima Tchau Ajuda o canal a crescer aí Dando um like e se inscrevendo Até a próxima Tchau